. . . . O que é que é que é a tua relação de um estímulo, acabou com todos os exercícios de avião a correr o Luz e era a tia que foi a lei, pôs o direito do estímulo, segundo nome na suene das nossas viagens de energia e a tomas mais de 10 anos de luta, também foi a recorrer do clube, por isso que me contei, mas por isso que me envia, que fica a batanta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL